E vamos direto a Brasília com Arthur Scott para conferir a situação aí do ex-ministro José Dirceu que está se entregando à Polícia Federal. Arthur, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Denise, o ex-ministro José Dirceu acabou de sair daqui, tem alguns minutos, da sua residência oficial. A residência que ele mora aqui no apartamento da região nobre de Brasília, conhecida como Sudoeste, que ele mora com a esposa e a filha. Ele saiu num carro aqui descaracterizado, não era o carro que todo mundo esperava, Denise, mas saiu tampando o rosto e logo seguiu para o aeroporto. Não há muita informação, mas o sentido que ele tomou, o sentido do aeroporto, que lá deve tomar um avião e seguir para Curitiba. Ele tinha até as 17 horas para se entregar, então ele adiantou, digamos assim, Denise, essa prisão dele, a prisão que foi expedida pela juíza substituta da 13ª Vara Federal, Gabriela Hard, que ordenou a prisão dele após o fim dos recursos, na segunda instância, em um dos processos em que ele foi condenado na Operação Lava Jato. Ele passou toda manhã aqui, Denise, em seu apartamento, com a esposa, com a filha, recebeu algumas visitas de amigos parlamentares, e o seu advogado entrou e saiu aqui várias vezes pela garagem, mas não falou com a imprensa. O ex-ministro foi condenado a 30 anos e nove meses de prisão por corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro em um processo que investiga irregularidades na diretoria de serviços da Petrobras. Ele foi acusado na Lava Jato de receber dinheiro de empresas que prestavam serviço a estatal. Segundo as investigações, Denise, José de Estel recebeu mais de 11 milhões de reais de propina. Atualmente, ele estava aqui em liberdade e frequentava a região aqui, o mercado. Alguns moradores disseram que ele andava por aqui pela região, pela quadra mesmo, com a sua tornozeleira eletrônica. Denise? Agora, tem alguma indicação se ele vai permanecer mesmo em Brasília? Porque era uma reivindicação do ex-ministro pela proximidade com a família dele, Arthur. Você tem essa informação? Era até um pedido da defesa, Denise, para que ele ficasse em Brasília, porque a sua família mora em Brasília. Então, teria essa proximidade. Então, foi feito o pedido para que ele permanecesse aqui no Complexo Penitenciário da Papuda. Mas, ao que tu indica, Denise, a gente está notando que o carro seguiu em sentido ao aeroporto de Brasília. Então, ele deve seguir para Curitiba. Essa é a expectativa no momento, Denise. É, e a pena dele é bastante longa, né, Arthur? Exatamente. São 30 anos e 9 meses de prisão. Essa pena que ele pegou por corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. É importante a gente lembrar também, Denise, que ele ficou preso no Paraná entre agosto de 2015 e maio de 2017, que foi a época que ele saiu, ele conseguiu um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para responder em liberdade com o uso da tornozeleira eletrônica. Em 19 de abril deste ano, o ministro do STF, Dias Toffoli, inclusive negou uma liminaria em que a defesa do ex-ministro José Dirceu solicitava que ele não voltasse à prisão mesmo depois de concluídos os recursos. Portanto, negado o recurso na segunda instância, foi feito o pedido novamente de prisão, Denise. Tá certo, Arthur. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Boa tarde, Denise.